Olá, muito bom dia pra vocês, tá começando o Bom Dia Alep desta terça-feira, hoje, dia 2 de abril de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. O plenário da Alep deve ter alterações de agenda nesta semana por conta das filiações partidárias. É uma sugestão do nosso colega Elisaías, né, acatada pelo presidente, então bora fazer uma força tarefa para limpar a pauta, para a gente ficar uns três dias aí focado na questão de filiações partidárias que o prazo encerra na sexta-feira. O Tribunal de Justiça do Piauí elege quatro novos desembargadores. Piauí inicia a última campanha de vacinação contra a febre afetosa. A meta é imunizar cerca de 2 milhões de bovinos e bubalinos até o dia 30 de abril. Esta etapa da campanha de vacinação é fundamental para o reconhecimento do Piauí como área livre de febre afetosa sem vacinação. E ainda, Dia Mundial da Conscientização do Autismo é celebrado hoje, dia 2 de abril. As sessões plenárias da Assembleia Legislativa desta semana devem ocorrer só até esta terça-feira. A sugestão foi debatida ontem, durante a sessão plenária da Casa. O entendimento é por causa das agendas de afiliação para as eleições municipais de 2024, que terminam na sexta-feira, dia 5. O deputado estadual Hélio Isaías elogiou as obras de recuperação da BR-020 na região de São Raimundo Nonato. O parlamentar sugeriu ainda à mesa diretora da Casa uma pausa nos trabalhos da Assembleia Legislativa a partir de 4ª, 3 de abril, para que os deputados possam participar de filiações partidárias na capital e no interior. A sugestão foi bem recebida pelos demais parlamentares da Casa. É uma sugestão do nosso colega Elisaías, acatado pelo presidente. Então, bora fazer uma força-tarefa para limpar a pauta, para a gente ficar uns 3 dias aí focado na questão de filiações partidárias que o prazo encerra na sexta-feira. Então, a gente tem que ter uma atenção especial, porque é muito sensível, né? Mudança de partido, quem está de um lado pode estar do outro, quem está lá pode vir para cá. Então, vai ser um trabalho árduo, já está sendo, né? Até o final de semana. Na tribuna, o deputado estadual Varton Lacerda comemorou a implantação de um polo do IFP no município de Altos. Uma luta nossa, que já vem há alguns anos, né? Conseguimos, junto com o governo do Estado, com o professor Paulo Borges, reitor do IFP, com o nosso secretário da Educação, o Osto Bandeira, que ele fosse incluído no PAC. E, sendo incluído no PAC, foi liberado pelo Ministério da Educação. Já estivemos com o reitor na cidade de Altos, já escolhemos o terreno. Já encontramos um empresário que vai fazer a doação, já está fazendo a doação do terreno. A ideia, estive hoje com o reitor, a ideia é que a licitação desse polo seja lançada em mês de junho. É uma determinação do MEC, a implantação imediata desses VIF. E estamos trabalhando junto para que as coisas possam acontecer e que Altos e toda a região sejam beneficiadas com essa grande obra que vai transformar toda a região. A Assembleia Legislativa do Piauí relebrou ontem, durante a Sessão Solene, as vítimas de consequências da ditadura militar no Brasil. A Sessão Solene atendeu um requerimento do deputado Ziza Carvalho, do MDB. Os 60 anos de golpe militar de 1964 foram tema de Sessão Solene na Assembleia Legislativa. Uma data que, segundo o deputado estadual Ziza Carvalho, não deve ser esquecida. Foram mais de 400 mortes, 7 mil exilados e 20 mil desaparecidos no período militar em todo o Brasil. A Assembleia Legislativa do Piauí vem dar um exemplo aqui para o Brasil. Apesar de ter uma recomendação oficial do presidente Lula de não fazer qualquer alusão comemorativa a esta data, nós vamos aqui nesta casa, através de um requerimento de minha autoria, aprovado pelos colegas parlamentares, no dia 1º de abril, dia de aniversário de 60 anos do golpe militar que aconteceu no Brasil em 1964. Uma sessão para relembrar, rediscutir a história e mostrar à população o que aconteceu com os presos, perseguidos e exilados políticos no Brasil e no Piauí. Cartilhas contextualizando o golpe militar foram distribuídas para o público presente. São 60 anos do golpe, um golpe militar fruto da intervenção das Forças Armadas, do alto comando das Forças Armadas, rasgaram a Constituição, depuseram o presidente legitimamente eleito, fecharam o Congresso Nacional e instauraram um regime de terror durante 21 anos no Brasil. Quem ousasse erguer a sua voz para combater o sistema era preso, caçado, torturado. A da UNE foi incendiada, os sindicatos foram proibidos de funcionar e, assim, a censura existiu na imprensa, a mídia não podia falar as coisas, os artistas também não. Então, não trouxe nada de bom para o Brasil, nada de bom. Após 21 anos, o Brasil ficou com a dívida externa incalculada, incalculada, desemprego crescente, inflação acima de 100%. Então, absolutamente nada trouxe de bom para a ditadura. Durante a sessão, certificados de reconhecimento legislativo foram entregues. Uma homenagem para as pessoas que lutaram contra a ditadura militar no Piauí. O certificado é para o meu pai, eu recebi em nome dele. E a luta contra a ditadura foi uma luta importante que se pôs para as pessoas daquela época e muitos não se negaram a lutar e meu pai foi um desses. Então, ele chegou a ser preso político, foi um dos presos políticos do Piauí. Depois disso, teve uma vida inteira marcada pela luta pela democracia, pelos interesses populares, pelos interesses sociais. Então, realmente é muito marcante estar aqui hoje recebendo essa homenagem em nome dele. Para fechar a programação, foi realizada ainda a exposição 21 anos da ditadura militar em frente ao Salão Nobre Francisca Trindade da Assembleia Legislativa. Essa exposição é para que fique-se na cabeça das pessoas também, né? Que não foi só pequenas coisas que aconteceram na ditadura militar, mas que as pessoas, a nível de exposição, de tortura, as torturas eram expostas, né? A gente lembra aí do AI-5, o ato institucional 5, que as pessoas eram levadas a pau de arara no meio da rua e a ditadura militar fazia isso. E as pessoas, às vezes, né, não todas, mas por muita falta de informação, acaba que acha que não acontecia aquilo ou que acha que não era bem assim. Então, essa exposição é para a gente lembrar e refrescar a cabeça, né, das pessoas que a ditadura, ela aconteceu, foi um dos períodos mais horríveis e sombrios do nosso país. A qualidade desta atividade, trazendo o Reginaldo Furtado, com 93 anos, com a memória, com a lucidez de 60, com o presidente prestigiano, o Ziza Carvalho, com gente do movimento popular, dos estudantes, desse é, e um conteúdo que, de fato, identifica as causas, que eu acho mais importante, os antecedentes do golpe. Quais as causas e quem foram os promotores? As causas foram exatamente aquilo que antecedeu ao golpe, que era a movimentação popular das ligas camponesas, dos estudantes, dos operários, clamando pela reforma de base, por um Brasil democrático, aprofundando a democracia, vem exatamente, naquele instante, um plano traçado pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado, de derrubar não apenas o Brasil, mas todos, na sequência, todos os estados democráticos do continente. E a seguir, o governo do Piauí anuncia a expansão do programa Piauí Saúde Digital para 222 cidades. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. O Tribunal de Justiça do Piauí realizou ontem uma sessão ordinária para a escolha de quatro novos desembargadores que passam a compor a mais alta corte da Justiça do Estado. A sessão ocorreu no plenário do Tribunal de Justiça. Ao todo, 11 juízes disputaram as vagas pelos critérios de merecimento e antiguidade. Pela primeira vez, uma sessão única foi realizada pelo Poder Judiciário do Piauí para a escolha de quatro desembargadores. O processo ocorreu devido às aposentadorias dos magistrados Edivaldo Moura, Ribamar de Oliveira, Eufrásio Alves e Eulália Pinheiro. A votação foi aberta e contou com a participação de 16 desembargadores. Após a escolha, duas vagas foram ocupadas pelo critério de merecimento. Estou muito feliz e, acima de tudo, grato pelos desembargadores que compõem o TJ, Tribunal de Justiça do Piauí, reconhecerem o meu trabalho e me credenciarem a continuar trabalhando, prestando a jurisdição e servindo ao nosso povo piauiense, que é tão bom e merece bons serviços, sobretudo da Justiça. Nós precisamos avançar muito mais ainda. Eu primo pela Justiça Restaurativa, onde nós possamos dialogar tanto com acusados como com as vítimas, de modo a encontrar o caminho do meio, porque sempre que nós damos uma sentença, nós julgamos, sempre vai ficar uma das partes insatisfeitas. E a nossa sociedade hoje, ela está muito complexa. Nós precisamos avançar e avançar muito mais, nos aproximarmos mais das pessoas, mais do povo, para que a gente possa encontrar realmente uma fórmula de prestação jurisdicional que satisfaça, que harmonize. Muito emocionado, muito satisfeito com essa escolha, por unanimidade e com referências bastante positivas dos senhores desembargadores e o objetivo meu é somar, buscar também no segundo grau, prestar a melhor jurisdição possível e mais ágil para a sociedade piauiense que o merece. As outras duas vagas foram ocupadas pelos critérios de antiguidade. Mais trabalho, né? E o mesmo trabalho que eu desempenhava lá no raro do júri. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Muita emoção pela luta que a gente tem, desde que ingressamos na magistratura, em 1980, portanto, há mais de 43 anos, o nosso sonho hoje se concretiza. E também porque é a segunda vez que o Estado do Piauí recebe uma mulher de carreira jurídica como desembargadora. Durante a solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Ilo de Almeida Souza, falou sobre o processo de escolha e a chegada dos novos membros à Corte Judiciária do Estado. Um processo da maior importância. Na verdade, são quatro desembargadores que estão sendo promovidos hoje. O nosso tribunal já vem de algum tempo passando por esse processo de crescimento. Nós nunca tínhamos conseguido, por exemplo, o reconhecimento que estamos tendo hoje pela sociedade e pelo CNJ. E tudo isso está acontecendo porque nós estamos prestando um serviço de qualidade. Sorte que esses quatro colegas estão chegando a uma boa hora. São quatro grandes juízes que vão integrar agora o segundo grau. Estão preparados em todos os aspectos. Um aspecto intelectual, moral, ético. Grandes juízes e, sem dúvida, não vai ser uma grande conquista para o nosso tribunal. E ainda ontem, o governador Rafael Fonteles anunciou a expansão do programa Piauí Saúde Digital para 222 cidades, atingindo 99% dos municípios do Estado. Além disso, será feito o maior mutirão de cirurgias de catarata no Piauí. O mutirão de cirurgias de catarata deve atender à demanda de todos os 224 municípios e nas 12 regiões de saúde do Estado com a meta de realizar 28.364 cirurgias e 35.454 consultas até o fim deste ano. Já que estão em pleno andamento nos hospitais da rede pública estadual e fazem parte de um cronograma aprovado pela Comissão Intergestora Bipartite. Esse é o papel da Secretaria, ajudar os municípios na implantação, bem como na execução. Que é esse programa que prevê as consultas com os especialistas, com telelaudos, são custeadas pelo Estado da Saúde, o Estado do Piauí, via Secretaria de Saúde do Piauí. Quanto ao mutirão de catarata, todo o programa está sendo realizado em estabelecimentos, em hospitais da Secretaria de Saúde. Então, tanto as consultas de triagem como a realização de cirurgias são realizadas em hospitais nossos, óbvio, pela localização estratégica de cada conglomerado e já foi executado, por exemplo, em Bom Jesus e também já foi executado em Corrente, mais de 1.700 procedimentos. Agora o próximo território é na região de Uruçuí. O programa Saúde em Dia focava em dois pontos principais, vacinação e redução de cirurgias da fila de cirurgias eletivas e nós temos muito a comemorar. Primeiro, em relação à redução de cirurgia, da fila de cirurgias, nós saímos de um tempo médio de 464 dias de espera para 83 dias de espera. Então, uma redução significativa. Ampliamos em mais de 70% o número de procedimentos feitos no mesmo espaço de tempo. E com relação à vacinação, nosso Estado, recentemente saiu o informativo do Ministério da Saúde, é o que tem a maior cobertura vacinal e, portanto, a nossa campanha, integrada com os municípios, sobretudo, funcionou muito bem. Ações que prometem ter um impacto direto na qualidade de vida dos piauienses. O Saúde Digital surge disso, da necessidade de diminuição de mortalidade materno-infantil, que ela passa pela descentralização do pré-natal. Então, quando você coloca cardiologista, endocrinologista disponível para gestantes, você já cai. Só que o Saúde Digital é muito mais amplo. Ele se torna um centro de exames, ligado a essas consultas e especialidades na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, e você atinge de uma forma mais, digamos, igualitária, né? Mais universal. E você atinge algo que é primordial na saúde, que é a teoria da economicidade. O que é isso? É ficar mais barato. Então, você consegue prestar atendimento de qualidade, com custo menor para o serviço público. Já o Piauí Saúde Digital é uma revolução no atendimento em saúde, porque conta com teleconsultas e telediagnósticos, e deve alcançar 99% dos municípios. A ideia é descentralizar ainda mais os atendimentos médicos primários. O esforço do nosso governo, do Rafael Fonteles, é estruturar as quatro macro do nosso estado, Parnaíba, Floriano, Picos e Teresina, de maneira a contemplar o atendimento em todas as especialidades, da forma mais célebre, mais efetiva possível. Os investimentos estão sendo realizados, melhorando as estruturas hospitalares, as clínicas ambulatoriais, o parque de exames complementares, acelerando o atendimento no centro cirúrgico, ou seja, aumentando a produção das cirurgias, especialmente aquelas que têm maior fila, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, de varíze, de útero, e agora o lançamento desse grande programa mutirão da catarata. A proposta do Piauí Saúde Digital é mostrar como a tecnologia pode ser bastante eficiente também para os atendimentos de saúde, sem muitas filas de espera e com resultados mais ágeis. Hoje o Brasil não consegue atender nem a demanda nova que surge a cada ano. Imagine um estoque de cirurgias represadas. E é uma cirurgia, como foi colocado, que você tem condição de reverter uma cegueira de uma pessoa. Então, o aumento da qualidade de vida com um procedimento simples é muito relevante. Portanto, o nosso esforço é em tentar zerar essa fila. Esse ano será o maior mutirão da história. 28 mil cirurgias que vão ser detectadas à necessidade a partir de 35 mil consultas. Começamos pela região de Corrente e Bom Jesus, onde foram feitos mais de 800 procedimentos cirúrgicos em cada uma dessas duas cidades, recebendo as demandas das cidades circunvizinhas. E, obviamente, é um esforço nosso, além das cirurgias de catarata, que já são feitas normalmente nos hospitais estaduais. E, a seguir, parceria com o governo federal fortalece mais de 500 famílias de quebradeiras de coco em união. A gente volta daqui a pouco. Fica ligado na TV Assembleia, porque o Alep TV2 traz os principais fatos do dia. Matérias e informações relevantes. Um giro no que acontece de melhor em nosso estado. Eu espero você no Alep TV2. De segunda a sexta-feira, às 18 horas. TV Assembleia, uma TV feita pra você. Nosso assunto agora é saúde animal. Isso porque o governo do Piauí realizou ontem o lançamento da última campanha de vacinação contra a febre afetosa no estado. A meta é imunizar cerca de 2 milhões de bovinos e bubalinos até o dia 30 deste mês. A meta é imunizar cerca de 2 milhões de bovinos e bubalinos até o dia 30 de abril. Esta etapa da campanha de vacinação é fundamental para o reconhecimento do Piauí como área livre de febre afetosa sem vacinação. Isso é uma campanha que nós pretendemos ser a melhor da história do nosso estado, mas, acima de tudo, os resultados dessa campanha vão fazer a diferença no que se refere à liberdade de comercialização do nosso estado para qualquer parte do Brasil. O contrário não pode acontecer, como, por exemplo, o Ceará. Não vai poder comercializar a partir do dia 1º de maio com o nosso estado, principalmente para recria e engorda. Então, é um exemplo do fato histórico que nós hoje passamos, que é a classificação do Piauí como uma zona livre sem vacinação. A portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que reconhece o Piauí como zona livre da doença sem vacinação, começa a vigorar no dia 2 de maio. Isso valoriza os rebanhos, agrega valor tanto aos rebanhos do Piauí como aos produtos de origem animal, facilita, abrem as porteiras para os rebanhos piauienses, tanto de bovinos como ovinos, caprinos e outras espécies de animais. Consequentemente, gera emprego, gera renda e gera e melhora a qualidade de vida no setor agropecuário, no homem do campo, para o homem do campo. Então, a DAP contribui de maneira significativa para essa conquista. É importante reforçar que nessa etapa não haverá prorrogação da campanha porque a partir do dia 1º de maio é proibida a vacina de aftose no estado do Piauí. É um estimulador de investimentos na agropecuária, o aumento da produção, da produtividade e, acima de tudo, dos ganhos para aqueles que estão investindo, que estão criando, que estão levando o nome do Piauí para várias feiras nacionais e o Piauí só tem a ganhar. Isso tem sido o inibidor do crescimento e, com certeza, a partir de agora, que passa a vigorar dia 1º de maio, o Piauí tem muito a ganhar. Nós representamos um percentual aqui no Nordeste significativo e estamos à frente de mais de 5 estados na produção da agropecuária, principalmente da pecuária. E, como dirigente da Federação da Agricultura do Senado, nos orgulhamos de fazer parte deste time que tem trazido para o Piauí e para o nosso estado grandes conquistas. Durante o lançamento da campanha, o deputado estadual João Madson destacou a necessidade da imunização do rebanho piauiense e a importância do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em reconhecer o Piauí como área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é de grande importância, principalmente para nós, criadores, que podemos vender o nosso produto para todo mundo. Hoje, o Nordeste, os três estados, é Piauí, Maranhão e Bahia. Então, isso mostra que o nosso trabalho foi certo. A vacinação com todos os nossos pecuaristas, eu quero agradecer a todos os criadores, quero agradecer a DAP, quero agradecer a SADA, quero agradecer o governador Rafael Fontedes, que deu as condições para que isso acontecesse. Aqueles estados que não estão preparados não podem vender o seu produto. Temos 30 dias para fazer a nossa vacinação e aí sim ter o reconhecimento internacional, que é de grande valia para o nosso comércio. Na oportunidade, o governador Rafael Fontedes também ressaltou a importância da vacinação e os benefícios para o estado do Piauí a partir do reconhecimento das autoridades sanitárias. O que nós queremos é cada vez profissionalizar mais a nossa pecuária para que o Piauí participe cada vez mais e de uma forma com mais qualidade desse processamento da proteína animal, de acesso a mais mercados para gerar mais oportunidade de trabalho, emprego e renda para o nosso povo. Por isso que se chegar a esse novo status de livre da afetosa, sem vacinação, é também uma grande vitória da nossa pecuária que vai poder agora alcançar novos patamares em termos de comercialização da nossa produção. Deixo o recado aqui a você, criador. Adquira o quanto antes a sua vacina, até por conta do preço, do custo da vacina, que está bastante reduzida devido à lei da oferta e da procura. Então, a procura está pequena porque são poucos estados que estarão vacinando nesse mês de abril e a oferta está grande. Então, o preço caiu, então não deixe para a última hora. vacine os seus animais, adquira as doses, vacine até o dia 30 de abril e certifique na ADAP até o dia 15 de maio. E olha, o peixe filhote, ou piraíba, é uma espécie do Pará encontrada no rio Amazonas. O peixe é conhecido por ter uma carne sabrosa, fato que tem atraído a atenção do mercado piauiense. Corpo achatado, longas nadadeiras, cor marrom, verde ou cinza. Esse é o peixe filhote, ou piraíba, uma espécie ainda pouco conhecida pelo piauiense. Piraíba, o senhor já ouviu falar do piraíba? Não, não, não. Sabe nem de onde é? Não. Ele tem outro nome, filhote. Não, conheço não. Também nunca ouviu falar. Não. O piraíba chega facilmente a um metro de comprimento. Esse peixe, ainda pouco conhecido pelo piauiense, vem do estado do Pará. Tem tudo para dar certo por aqui. E ele tem uma particularidade bem interessante. O peso pode chegar até a 300 quilos. É o que garante o Andrade, que tem introduzido a espécie no estado. Vendi um aqui que deu 14 quilos. Mas ele chega a pesar mais, né? Ele chega a 300 quilos, ele grande mesmo. É um peixe... Peixe mesmo de muito porte, né? Porte. É a alegria do pescador. Quando o cara pega um grande lá na Amazonas. O peixe de couro de água doce é encontrado em rios, lagos e represas do norte e centro-oeste do Brasil. Quando chega ao Piauí, faz o maior sucesso com os clientes do mercado do peixe. É um peixe excepcional. Para peixada, para fazer frito, fazer o filé. É um peixe muito procurado. No Pará, a região que mais... O peixe que mais vende no Pará é ele, né? O feriódico. E aqui está começando a ser aceito? Não, aqui ele já é bem aceito. As pessoas que vão lá sempre voltam. Aqui no mercado já perguntam por ele. Se tem, está tendo. E a gente está tentando trazer ele para cá com mais frequência, né? Então você pode dar certo aqui no Piauí? Não, não. Já está dando certo. As pessoas que conhecem... Quem conhece sempre compram. É muito saboroso. É, muito saboroso. É um peixe de qualidade mesmo. E olha, 550 famílias de quebradeiras de coco do município de União estão com as atividades impulsionadas em virtude de uma parceria com o governo federal. O beneficiamento do coco abre um leque de oportunidades também com a iniciativa privada. Dona Jesus quebra coco desde os 12 anos de idade. Ofício que aprendeu com a mãe e que repassou para as filhas. Já são 40 anos de uma profissão que lhe deu o sustento e o conhecimento prático da cadeia produtiva do babassu. A gente começa indo para o mato, caçar o coco. Às vezes os carros de coco estão começando a cair, o coco maduro. Quando a madureza começa a cair, aí quando ele não cai tudo, a gente leva uma vara, tutuca o coco e derruba e termina levando para casa. A maioria das vezes a gente sai para o mato mesmo e quebra no mato. E aí do coco você aproveita tudo na venda? Aproveita tudo. O coco, a casca e do coco a gente faz várias coisas. A gente vende o coco, a gente tira o leite, a gente tira o azeite e tem muito a proveito. Assim como Dona Jesus, cerca de 550 famílias vivem do coco no município de União, distante 58 quilômetros de Teresina. As quebradeiras estão distribuídas em cinco núcleos. Cada núcleo tem CNPJ próprio e representa uma associação de moradores. A sobrevivência vem de parcerias com a iniciativa privada e o poder público. Através da Política Nacional do Preço Mínimo do Babassu, a Comab repassa 3.500 reais por ano para as quebradeiras de coco de União. O Babassu, que antes era comprado por atravessadores por menos de 3 reais o quilo, hoje é vendido por valores mais elevados. Melhorou mais, é, a gente tira o azeite, vende os cocos, tira azeite, vende azeite, e azeite a gente vende o carvão também. Vende para a empresa também? Vende para a empresa, tudo, é, a gente vai indo. Não tem mais aquele atravessador para comprar barato, né? Tem não, tem não. Aquele de primeiramente a gente chama era quitanda ali, era nas quitanda, e hoje não. Hoje a gente tem nosso lugarzinho ali para estar vendendo. Outro estímulo para a cadeia produtiva do coco está na industrialização. No povoado Sapucaia, distante, 36 quilômetros do município de União, uma pequena indústria auxilia o trabalho das quebradeiras de coco. É esse maquinário aqui que faz o beneficiamento do Babassu, transformando o coco em óleo e azeite. A máquina, uma espécie de prensa extratora de óleo vegetal, é capaz de produzir 50 litros por hora de trabalho. Aqui nós tiramos o extra virgem, nós tiramos o azeite, o prensado a frio e o sem ser torrado. Então o beneficiamento todinho? Todinho, o prensado a frio é aquele que eu mostrei ainda agora, né? Que ele vem branquinho. E o azeite de coco é que a gente torra, tira. E o bagacé para nós dar para as galinhas, para os porcos. O do coco a gente aproveita tudo, da casca, não forro, carvão. E o que é beneficiado já fica no ponto para vender? Para vender. Aí vai para onde? É a União? Enfim. Eu vendo para muitos lugares. Aqui nós, num lugar desse, nós estamos com a riqueza que nem nós nos conhecemos. Eu não sabia a importância que tem o Babassu na agricultura, porque é fantástico. Do coco você, tudo você aproveita. Da amêndoa, a casca para fazer o cavão, o mesocapo, aquele pó que eles chamam. Aí vem aquela última capa de cima do coco, que você é triturando ela, certo? Você trabalha esses jarros tudo, que a gente vê nessas fachadas de churrascaria. Você pode olhar que lá é uma coisa feita do benefício do coco. A luta agora é para que a indústria do povoado sapucaia atenda o maior número de famílias de união. Está aberta a temporada de parcerias. Agora, nós vamos fazer a parceria para essas 50 quebadeiras de coco de lá vender o coco aqui, para o beneficiamento nesta água indústria. Inclusive, nós emitimos um cadastro da agricultura familiar, um CAF variável, enquadramento V, para a dona Jesus Galeno, e ela vai pegar o seu Pronaf para ampliar essas instalações, sair de uma mini para uma média agroindústria, porque nós temos uma outra pequena lá no Mundo Novo, e aí a gente vai canalizar para essas duas as quebradeiras de coco com suas amêndoas para cá. E no próximo bloco, casos de mal súbito seguem sendo o atendimento mais procurado no Hospital de Urgência de Teresina. Durante o período chuvoso, o mosquito Aedes aegypti tem mais facilidade de procriação, e o número de casos de dengue, chikungunha e zika ficam alarmantes. O controle mais eficaz é remover ou eliminar os criadouros e focos do mosquito. Qualquer coisa que acumule água tem que ser removida. As ações mais efetivas contra o mosquito são Colocar areia nos vasos de plantas, guardar pneus em locais corretos, deixar garrafas viradas para baixo e amarrar bem os sacos de lixo. Se tiver algo que você não consiga remover sozinho, entre em contato com a unidade de saúde mais próxima. E atenção aos sintomas mais comuns. Dor de cabeça ou atrás dos olhos, Dores no corpo ou nas articulações, Febre e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia para evitar a dengue, chikungunha e a zika. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, uma em cada 160 crianças possui o transtorno do espectro autista. Para entendermos mais sobre o assunto e como melhor lidar, especialmente no dia de hoje, em que se celebra mundialmente a conscientização sobre este transtorno, nós vamos conversar com a neuropsicopedagoga Iana, a Iana Marques. Bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia, Juliana, é um prazer estar aqui. Iana, para que a gente comece a nossa entrevista, entender um pouco mais o que seria esse transtorno do espectro autista. Quando a gente fala de TEL ou autismo, a gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento. E o que é isso? É um transtorno que tem uma origem neurobiológica, onde a causa não é uma causa específica, mas nós temos combinações de fatores ambientais, de fatores genéticos, que unidos, reunidos, trazem determinadas situações específicas, gerando alguns comprometimentos em áreas da vida do indivíduo. E aí, que comprometimentos são esses, se a gente pudesse citar? No geral, comprometimento na comunicação, na linguagem, não especificamente por não falar, mas essa ausência de intenção de fala. Há uma dificuldade em iniciar essas conversas, um comprometimento também na restrição entre rotinas, uma dificuldade em flexibilizar, dentro de uma rotina, mudar aquilo que estava previsto, e algo que é muito dificultoso mesmo, fazer essa transição de um acontecimento para outro, que não estava previsto. Também temos as situações comportamentais, há dificuldade no comportamento. Essa convivência social com esse transtorno é possível? Sim, é super possível. Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento de forma geral, quando a gente fala principalmente do Té, nós precisamos entender que existem várias formas de se ter ali uma relação, seja no ambiente escolar, no ambiente social, em vários ambientes, há sim essa possibilidade, e vai muito do que a gente está fazendo aqui hoje, da conscientização das pessoas de que sim, existe o transtorno, não é birra, não são situações de má educação por parte da família, mas sim são situações que estão comprometendo algumas áreas, e precisa-se de uma regulação, a criança muitas vezes se desregula, e isso precisa ser levado em pauta para as pessoas conhecerem, e ao invés de ter aquele momento de julgamento, entender aquela situação, e se for possível, de alguma forma, ajudar. Eliana, a gente sabe que a gente ao longo do tempo evoluiu, caminhou para uma evolução na questão da medicina, do diagnóstico, mas ainda é tardio esse diagnóstico e certificação de fato que uma criança tem, Té? Sim, hoje nós temos muito mais conhecimento, e quanto mais cedo estão sendo avaliados, inclusive na pediatria, esses marcos de desenvolvimento, porque nós somos sinalizados do Té, devido aos atrasos do desenvolvimento, já se fica de olho em como isso pode estar comprometendo de alguma forma, e ao longo da vida se configurar o Té. Mas sim, hoje a gente consegue perceber, principalmente com as mudanças, as mudanças que vêm acontecendo com relação aos níveis de suporte. Hoje nós temos níveis de suporte que são, entre aspas, sutis, e são situações que sim, causam prejuízos, principalmente o prejuízo social, que antes não era tido como o Té, mas sim, é uma pessoa que é mais tímida, é uma pessoa introvertida, mas a partir do momento que isso ultrapassa determinados limites, e que clinicamente, a gente avaliando, consegue identificar prejuízos, não é só uma timidez, mas sim, se configura o Té. Então, por conta disso, sim, temos tido muitos diagnósticos em atraso, mas também há um aumento significativo dos diagnósticos precoces, ou seja, onde a gente tem um público de intervenção precoce, que não necessariamente se configura no diagnóstico de Té, mas que aquele marco de desenvolvimento já foi colocado em pauta ali pela família, pelo médico, e já está a intervenção multiprofissional. Ana, quando você fala, né, desses sinais, né, desses níveis, como identificar, então, quais são os principais sinais de alertas aí, que os pais podem estar atentos, nessas mudanças de comportamento, além desses sinais de atraso, como você bem citou, o que a gente pode estar, então, identificando e observando, para que a gente possa melhor conduzir essa situação? No atraso de desenvolvimento, desde muito pequenininho, ainda bebê, nós temos o contato visual, por exemplo, no momento de amamentar, muitas vezes há uma fuga desse olhar, ou não há uma permanência desse olhar, isso sinaliza, não necessariamente vai se configurar, mas já é um sinal que deve, sim, ser investigado. Há dificuldade na transição de rotina, atrasos de fala, de comunicação, aquela criança que muito pequenininha você fala, chama o nome, parece não estar te ouvindo. A agressividade em excesso também pode ser um sinal de alerta? Pode ser uma desregulação emocional, ou sensorial, que esteja sendo causada por um fator, que para nós é natural, mas que está causando um sofrimento, um comprometimento naquele ambiente. Então, muitas vezes, as birras são confundidas com crises, e essas crises são desregulação mesmo, por conta de algo que é natural do ambiente. E aí, onde a gente entende que há um prejuízo nessa convivência social, nessa relação com o meio. E, Ana, para finalizar a nossa entrevista, qual a importância da data de hoje? Hoje, nós temos um marco mundial justamente para conscientizar as famílias, as pessoas, a sociedade de forma em geral, a buscar um acompanhamento, no primeiro sinal ou o menor sinal, busque um acompanhamento, busque uma avaliação, inclusive com o pediatra que acompanha o seu filho, e principalmente o respeito. Respeitar, conhecer e respeitar, porque todos nós temos, sim, as nossas individualidades. E, dentro do TEA, também não existir individualidades. Cada ser é único. E o TEA traz também essa sua unicidade, mas que, sim, é possível conviver, é possível evoluir, é possível desenvolver, é possível ter uma carreira. Agora, a gente precisa também abrir o nosso olhar para que a gente consiga, para que a gente consiga realmente ter esse respeito dentro da sociedade do dia a dia. Então, a gente agradece a participação da neuropiscopedagoga Iana, a Iana Marques. Obrigada, Iana, pela sua participação. Eu que agradeço. Um bom dia. E agora, um dado preocupante. O Hospital de Urgência de Terezinha identificou o mau súbito como o principal motivo de atendimento na unidade. Para entender melhor essa causa e como a população pode se prevenir, nossa equipe conversou com especialistas. A expressão médica mau súbito se refere a eventos agudos e inesperados que exigem intervenção médica imediata. Ele pode ser desencadeado por uma variedade de condições, desde problemas cardíacos, como infarto e arritmias, até acidentes vasculares, cerebrais e alergias graves. Um evento que não pode escolher hora, nem lugar e pode afetar qualquer pessoa. O infarto é uma das causas de morte súbita. A morte súbita é aquela que acontece em até uma hora do início dos sintomas e ela é de forma inesperada. Existem muitas causas. A mais frequente é o infarto, mas outras doenças podem levar à morte súbita. A morte súbita no Brasil vem aumentando há muitos anos. Há mais de uma década, nós temos um aumento de morte súbita ano após ano. E isso não se deve a um fator único. Não se deve à pandemia, não se deve a vacinas, se deve aos maus hábitos que a população tem levado ao longo do tempo. Metade da população está acima do peso, segundo o IBGE. Grande parte dos jovens, hoje, tem voltado a fumar utilizando cigarro eletrônico, etc. Os níveis de controle de pressão alta e de diabetes são baixos. As pessoas, às vezes, não tomam os remédios e nem diagnosticam essas doenças. E isso tem levado, ao longo do tempo, as pessoas a se submeterem a situações de estresse maior, muito trabalho, calor excessivo. E esse tipo de coisa tem levado os pacientes a terem mais doença cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas define o mal súbito como uma morte instantânea, inesperada e não acidental. Muitas vezes de origem cardíaca e existem sintomas. Há quatro sintomas fundamentais que você nunca pode desprezar. Dor no peito, principalmente aquela dor que irradia para o braço, que dá suor frio, que dá dor na mandíbula. Palpitações que duram mais do que cinco minutos, isso é muito importante. O coração acelera e sudar mais do que cinco minutos é importante. Cansaço excessivo, você sobe uma escada e fica muito cansado. E desmaio. Qualquer desmaio deve ser investigado de forma mais profunda. Essas quatro situações são muito graves e precisam de cuidado médico imediato. No mês passado, a Galter registrou um total de 4.794 atendimentos, sendo o mal súbito a principal causa de procura, representando 13,77% dos casos. Isso mostra a urgência e a frequência com que esse problema se apresenta. Desses 4.760 foram para o mal súbito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente teve os acidentes automobilísticos, principalmente motos, em torno de 558. Em terceiro lugar, corpo estranho no olho. O mal súbito, ele se dá em decorrência, principalmente de doenças cardiovasculares e neurológicas. dentre as doenças cardiovasculares, uma hipertensão exacerbada, a arritmia, que a arritmia pode acometer tanto pacientes idosos como pacientes jovens, até mesmo atletas em grande esforço físico, eles podem vir a sofrer uma arritmia. Infarto agudo do miocárdio e na parte neurológica, principalmente os acidentes vasculares cerebrais. Números que revelam não apenas a demanda constante por atendimentos emergenciais, mas também mostram a importância de uma resposta rápida e eficiente por parte das equipes médicas e chama a atenção para os cuidados com a saúde. O paciente passa mal se ele estiver em pé ou sentado, tentar colocar deitado, o paciente é levar os membros inferiores para melhorar o retorno venoso para o coração e cérebro e acionar o SAMU, ligar o 192, acionar e tomar alguns cuidados, como colocar o paciente de lado para que ele não vomite, aspire. Então, essas são algumas medidas. Se a pessoa tiver um pouco de noção de primeiros socorros e perceber que esse paciente, o coração parou, ele pode iniciar uma massagem cardíaca antes dos médicos ou paramédicos chegarem no local. Em relação ao mal súbito, é importante que as pessoas que são hipertensas, diabéticos, tenham alguma doença crônica, tenham controle das suas... o tratamento adequado dessas suas patologias, né? Com consultas regulares aos médicos, com a tomada da medicação de forma correta. Esse é o cuidado que tem que ter. E no próximo bloco, você confere os destaques da cultura piauiense. A gente volta daqui a pouco. Você pediu, o Bolero Baile voltou. Sexta, 12 de abril, 20 horas, Sesquilhotas. Eu, Otávio César, Pedrinho Araújo e banda, para você dançar, cantar, se emocionar, ligue 994-266-881. 994-266-881. Venha ser feliz. Você merece. Você merece. E vamos agora aos destaques da cultura piauiense, com ela, Alexandra Theodoro, que já está aqui comigo. Bom dia para você, Alexandra. Seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia também aos nossos telespectadores. Depois de uma semana santa intensa, muita gente viajando, né? Aí as agendas também já são retomadas, né? Vamos começar? Eu vou lá para sábado, depois eu volto para o dia de hoje, tá bom? Olha, Tardezinha Piauí Samba vai ser sábado, dia 6, no Labirintos Gourmet, com a Ana Clara, com a Soraya Castelo Branco e também com a Bete Moreno. E quem manda para a gente essa dica é o Robert Gleitson, do Piauí Samba, trazendo essa informação, porque o samba é com ele mesmo, né? Aí volto para hoje, viu, Ju? Porque começa nesta terça, dia 2 de abril, no Teatro 4 de Setembro, a temporada, né? O Que Te Escrevo é Puro Corpo Inteiro, hoje às 19 horas. Este é um monólogo, né? Do Vitorino Rodrigues, com o texto de Natan Souza, premiadíssimo, né? E segue nos dias 3, dia 10, 17 e 24 de abril. Só reforçando que sempre às 19 horas, no Teatro Torquato Neto, ali por trás do Teatro 4 de Setembro, exatamente dentro do Clube do Diário Centro de Teresina. E nesta quarta-feira, que é dia 3 de abril, tem a agenda musical, né? Os Caipora, às 19 horas, lá no Teatro 4 de Setembro. E Caiporas, assim, eles se reúnem de vez em quando, né? Não é sempre, mas sempre, olha sempre repetindo, mas sempre que se reúnem, eles trazem boas lembranças para o público piauiense, né? E neste caso, se apresentando aqui no Teatro 4 de Setembro. E já é no sábado, dia 6 de abril, Ana Canhas canta Belchior, vai ser às 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro, que, aliás, o repertório do Belchior é incrível, e vários artistas no Brasil inteiro, inclusive aqui no Piauí, né? Se colocaram à disposição dessa obra, fizeram especiais, nós tivemos, inclusive, o especial da Banda Alma Roots, do Nildo Viana, fazendo um trabalho lindo com a obra do Belchior. E a Ana Canhas está chegando aí no dia 6 de abril, sábado, às 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro. Bacana, né? Também. Há opções aí que não faltam, né? Para o público teresinense e piauiense. Você gosta de comédia? Adoro. Então, eu vou te dar uma dica que já é nesta sexta-feira. Eu vou lá e volto. Eu saio assim, ó, vou sábado, volto para hoje, para a pessoa ficar ligada, né? E já é nesta sexta-feira, dia 5, Os Calabresos, um stand-up no Teatro 4 de Setembro. Vale só destacar, gente, que a classificação indicativa é 16 anos. Eu acho tão importante, Juliana, que nos banners, na divulgação desses eventos, os eventos culturais, principalmente, possa colocar a classificação para o pai, para a mãe, para a própria pessoa, que vai, né, saber, né, o que que está ali indicado para ela, para depois não ter treta, viu? Verdade, Alexandre. É importante essa especificação, até mesmo para você levar o público correto para assistir, né, que não tem nenhum tipo de... Verdade. Olha, Patrícia Travassos e Eduardo Moscovis estarão em Duetos, a comédia de Peter Kielter, com direção de Ernesto Piccolo. Eles estarão em Teresina, nos dias 20 e 21 de abril, no Teatro 4 de Setembro. O espetáculo é o seguinte, ele examina e retrata, de forma cômica, o mundo caótico dos relacionamentos modernos, através de quatro histórias, de uma mulher e um homem, não necessariamente casais, tá? Isso é as voltas com seus próprios desejos, traumas, a busca do amor, enfrentando solidão. Só para ter uma ideia, mais de 75 mil pessoas assistiram no Brasil. Um sucesso absoluto de público e crítica. E o espetáculo já foi encenado em mais de 20 países e traduzido para mais de 10 idiomas. Mas olha só quem manda o recado para a gente. Confere aí. Oiê! A gente está indo para Teresina, 20 e 21 de abril. Apresentar duetos, uma peça tão legal, a gente está tão afim, a gente está tão entusiasmado, porque a gente nunca quer Teresina. Fala qual é o teatro que a gente vai. 4 de outubro... Setembro! 4 de setembro, porque é muita data. 4 de setembro. Teatro 4 de setembro, 20 e 21 de abril. Não perca! Vamos lá. Não perca! A gente se encontra lá, tá? Aí. A gente se encontra aí. Isso, beijo. Pronto. Bacaninha. Eu já senti um pouco, né? Dessa vibe dos atores que são maravilhosos, consagrados. É, eles estão em viagem assim louca pelo Brasil inteiro, né? Estariam, acho que nessa semana eles estiveram pela região sudeste e estão se preparando para chegar aqui a Teresina, chegar em Teresina nos próximos dias. Eles vão chegar dia 19. Já fica a dica aí, né? Para quem quiser aproveitar para entrevistar e tal, fazer contatos e tudo. Ju, a gente trouxe algumas coisinhas assim para o mês de abril, mas o mês de abril está recheado de boas novas. Está do jeito que a gente gosta, né? Está do jeito que a gente gosta. Mas quero dizer também que está previsto para o dia 16 de abril o resultado do CIEC, né? Quem entrou com seus projetos aí na lei do CIEC, o Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, está nessa expectativa logo, logo, de ter ou não ter o seu projeto aprovado. O plano é ter, né, gente? E se não adiar, o resultado vai sair dia 16 de abril. Essa é a expectativa. A lei do CIEC esse ano disponibilizou muita grana mesmo. Se não me falha a memória, foram 13 ou 15 milhões de reais, mais ou menos isso. E também já tem a expectativa da lei Aldir Blanc, que logo, logo, o edital deve estar disponível para as pessoas poderem se inscrever. Ah, e todo mundo ligado, então, aí nessa dica da Alexandre Teodoro. Muito obrigada. Todo mundo ligado. E esse universo cultural aqui no nosso estado, acho que em todo o Brasil, pós-pandemia, ele tem que acordado bastante para essas possibilidades e oportunidades dos editais. Verdade. Obrigada, Alexandre. Um bom dia para você. Obrigada, Juliana. Um bom dia também aos nossos telespectadores. E olha, para rever as nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play pelo site al.pi.leg.br.tv ou ainda pelo nosso canal no YouTube, o Legislativo Pi. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais no Instagram, pelo TV Assembleia Pi, e o Facebook é o TV Alep Ponto Oficial. E mandar sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp, 86 31 33 30 22. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui desejando a você um excelente terça-feira. Obrigada pelo carinho da audiência. Um bom dia a todos. E até mais. Tchau.